Início de partida! Contado Pedro Meninos, Cabo Pichich Contado o Cabo Contado as costas do Cabo Reino Vem lá Vai gravar na tela, tem três minutinhos Corrada de meio Segundo jogo, 2-0 Enquiltá Usa rodas Verdade Soldamos 1,2 Passada 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 E aí 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 Sai do cara, faz cuidado Iiiiiiiiiiiiiiii Eita de volta Lampando, bata o gol, bata o gol Bata o gol Bata o gol Não vai dar, hein? Sai da bola Vai dar pra cara paralelo Defesa do Titi Titi Acabou, fez defesa, só passou, vai trabalhar, vem Gabo, levantada lá em cima, Gabo, sem força, ele veio, acabou defesa, vai, Gabo, vai, Gabo, vai, Gabo, vai, Gabo, vai, Gabo, vai, Gabo, Com licença, vai, Gabo, vai, Gabo, vai, Gabo, vai, Gabo. De surfeita, vai, Gabo, vai, Gabo, Gabo. Abra, Gabo, 가루, Gabo. Abre um jogo de futebol, em frente, em jogo, a ataque, de uma? Vamos lá. Abreia de Gabo, retiante 5 e 4. Abreia de Gabo, retiante 5 e 4. Mais uma, próxima notada. E o notado agora? Boa! Boa! Só um pouquinho, só um pouquinho de meio. Balança, tá ligado. Boa, 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 tá ligado. Então do defesa, 7-5 no jogo. . 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 Próximo jogo aqui na Paz, ele fugiu de rap contra a Prancesa na Avenida, na enriquecimento. É o estranho, é o estranho. Próximo jogo. O benefício botou para cima. E entrou. Consegue a chave logo ali atrás. Nas costas do Tite. Se estivesse jogando a bola oito, oito. É ataque. Começou. Funciona. Cominaram aqui a marcação. Tite. Pelo de meio. Boa. Boa. Defende seus peixões todo o Pedro. Torrada meio. Gabi. Boa bola. Chegou. Vai chegar mais. Chega mais. Chega mais. Vira oito na frente. É ponto a ponto. Mais dificuldade até aqui. Quando você. O Pedro. Consegue. Vamos lá. Um. Não dá. Tiro do Pedro. Fica para trás. Está bem Tite. Corrada de meio. Na defesa do Pedro. Barão. Apenas. Está bem demais do Pedro. Balançando, derrubando. Vai em cima o Tite. Só tira da rede. Vai no baixo pelo. Tenta jogar o nosso mundo. Vem Tite de meio. Viu? Que defesa do Pedro. Tento 9. Tava ligado o Tite Ale. Passou a levantada do cara, mas não deu. O Tite chegou no tempo de voltar. E a bola tá no chão, 10-9. Agora na frente o Otávio Pedro. Tite, põe Tite. Põe Tite, põe Tite! Vai ali, vai ali, vai ali, vai ali. Vai lá até lá o Tite é o Tite. Vai abaixar o Tite. Vem caralho, vai lá o Tite. Vem cá na rede até com o Titeone, Simão. Vem cá na rede até com o Titeone. Vem cá na rede. Tite. Atalha. Tite. 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 Pesando o pescoço, subindo a tacar de meio e balançando o pingando para trás, pegando a bola curva para se adotar no jantar, o chão e o frango está na areia até 11. É o lugar. E... Zeta. 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 Associação. Zeta. 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 Tite. Foarte da tacar. Deu defesa do Pedro. Balança. E o clube. O professor não dá para agora, fala um surdo em gol. Está levado, bloqueado. Está fora. Na aplicação de ataque, Gato em Guapa na Areia. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2, 1-3. 1-3, 1-3, 1-3. 1-3. 2-3. 1-3. 1-3. 1-3. 1-3, 1-3. 1-3. 1-3. Vamos lá. Corrada meio boa, hein? Ele é melhor, gente. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse foi o Zanjosa. Jovem titicado. Trocando pontos. Ponto a ponto até aqui a partida. Ponto. Ponto! Ponto. Ponto. O otário. Soca o pessoazinho. Olha o pessoazinho. O pessoazinho vai baixar a bola. Mas vai na rua. 14 e 12. Leonardo. 13 e 14, não continua a diferença. 14 e 14. . O que vai dar, tá? Deixa tudo igual, Otávio. 14 e 14. . Vai em cima o H1, o P1, o P1 da fita, para não deixar dúvidas, passando na frente de novo, 15, 14. Boa bola do Pedro, com certeza, e a gente vai ficar na rede, 16, 14. Boa bola do Pedro, com certeza, e a gente vai ficar na rede, 16. Boa bola do Pedro! 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 Agora, pro Tite, pro Gabo. Pode ser pra fechar, saque aberto, em cima do Otávio, de segundo, acelerou o Pedro, deu defesa. Gabo lá em cima, fica pra trás, Pedro embaixo. Pedro! Jovem na Paralela, 15 e 17. Tempo técnico. 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 É isso, fim de tempo técnico. Ainda mete forte para Gabo e Tite. E ainda para mexer. Tite e Gabo, vitória 18-15.